Então, a disciplina de assessoria de imprensa, ela geralmente, ou ela está embutida dentro de uma outra matéria, dentro da grade, e ela é uma das últimas no seu semestre. Algumas faculdades sequer falam sobre assessoria de imprensa para os seus alunos. Daí entra a necessidade do nosso canal de cumprir essa função, de cumprir essa tarefa, de mostrar para vocês como funciona essa função do assessor de imprensa, mais especificamente o Freedom, que é um dos mais promissores do mercado, onde você realmente vai ter uma carreira promissora, onde você vai ter uma boa remuneração. Quando eu falo boa remuneração, é muito acima do jornalismo tradicional, do que o mercado tradicional paga. Se nós falamos hoje que um jornalista, em começo de carreira, ele ganha a partir de R$ 1.200, R$ 2.100, dependendo do estado onde você mora, um assessor de imprensa em início de carreira, em seis meses, ele pode ter aí já uma remuneração de 5K. Isso aqui eu não estou inventando, isso aqui é uma observação de mercado, isso aqui é o que eu vivo diariamente há 22 anos. E eu sei que para muitos de vocês jovens jornalistas, a assessoria de imprensa não é uma meta. A maioria quer trabalhar em redação, quer trabalhar na TV. Agora, quando eu paro para observar como está o mercado, sendo a assessoria de imprensa, e eu vou fazer uma observação aqui, a Freedom, a mais completa do mercado, é a que te dá maior remuneração. É onde você vai poder exercer o jornalismo puro todos os dias, onde você vai poder contar histórias. E além de tudo, ainda ter o seu horário, fazer o seu horário. Então, quando eu olho para toda a grandeza desse mercado, e eu vejo que não é a meta da maioria dos jornalistas, o que eu começo a observar? Que as pessoas não olham para essa função como meta, porque elas não conhecem a assessoria de imprensa, sequer a assessoria de imprensa Freedom. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Ele faz parte de uma websérie em três capítulos. Ele está sendo distribuído em primeira mão para os inscritos na Maratona Jornalista Sem Trabalho Nunca Mais. Um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 5, 7 e 9 de abril. Então, se você quer receber essa websérie completa em primeira mão, e ainda participar da nossa Maratona Jornalista Sem Trabalho Nunca Mais, é só clicar aqui agora e fazer a sua inscrição.